O papai chegou, 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 o papai chegou. Disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou No estilo da baixada santista É nessa pegada, se liga Olha o ritmo, assim meninas Dá pra nós que mais é patrão Ela dá pra nós que mais é patrão Ela dá pra nós que mais é tudo Ela quer bolsa da money Bolsa da Louis Vuitton Ela dá pra nós que mais é patrão 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 Pra começar a falar a onda do momento Vai desse jeito lá Vamos meninas Agora já que esquentou vamos Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Vai no torre Senta, senta, senta Senta, senta Desse jeito não Tá